Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Assunto de hoje, como São Francisco reverenciava o papai. Quando você pensa em São Pedro, o que vem na sua mente? Certamente você pensa num grande homem escolhido por Jesus para ser fundamento da igreja. Você está certo, mas se esquece do outro lado humano, mostrado no Evangelho de Marcos, lido na missa de hoje. Ouça-o. Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás, Satanás. Você pensa nas coisas de Deus, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. O que você aprendeu dessa leitura? Que São Pedro, além dos dons que receberam de Cristo, ele também era fraco e que também errava. Assim também Pedro, assim também são os papas sucessores de Pedro. Por os demais amados reverenciados por São Francisco. O nosso santo sabia que eles, como sucessores de Pedro, falando sobre fé e moral, a toda a igreja, com a intenção de definir, são infalíveis. Tal qual esse apóstolo de Cristo. E isto como enchia de certeza e de coragem. Amém. Amém. Aleluia. Transcrição e Legendas Pedro Negri